Olha o gaiotinho né cara, tu é o gaiotinho né cara, tu... Vou apresentar a Tati pra tu. Eita porra esse cara tomou uma bala que ele deve tá puto. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um... OU CARA DE POTA QUE PARIU VIADO! Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Tô lá então, já ninguém disse nada. Se descer, tô aqui a 3, não confio quando tem um moderador. Pra que, mano? Agora, Pedro, é nóis, hein, Pedro. Cruzadão nas camperais. Só na cabeça, hein? Se não for HS, não vale o kill, hein? Vamos ver quem é que vai ficar de ex. Vai ter o marrequinho já no bagulho. Olha o cara meio do... Mas esse Novak é doente mental, mano. Primeiro kill do jogo, aí já tá chorando. Morri. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Cara, é muito animal. Meu Deus. Ai, Jesus. Esse Novak, viu, mano? Fundo tem, ó. Eu ouvi um tiro. O meu som tá bem baixinho, mas eu ouvi. Deixa eu aumentar o meu som, ó, cara. Tô marcando o meio de up, hein, ó. Tá aqui, ó. C4. É nóis, porra! Eu e o Pedro aqui não tem pra ninguém, não, caralho. É dupla de dois, filho. Tá fundado. Não é? Tá, porra, muito flash agora envolvido. O cara levou dois flash na cara. Ai, primo. Onde, onde? Boa, caralho, olha lá pro cara. Bem meio, tá meio, tá meio, tá meio. Cai meio. Dá pé aqui, dá pé aqui pra eu entrar... Ah, onde eu já tô. Conected. Ah, então fica aí, véi. Tá meio. Nossa, vão entregar mesmo. Caralho, filho, a peste caiu pra dois. Foi pra onde? Foi pra onde? Tá pra onde? Pra onde? Pra onde? Qual delas? Conected. Aí, Pedro. Aí, Lerda. Faz o tempo que eu faço meu. O cara vai chegar dando um pulão. Tiraram quantos deles? Tá meado ou não tá esse cara? Manda aí, tá aí. Respeita, porra. Porra, meu, a peste caiu pra dois, filho. Travou tudo. Te vira, chapa. Esse PC aí da Hot Wheels aí, dá teus pulos. Não, ele tá de sniper? Eu não. Eu já cá. Então deixa. Não, na próxima tu sobe ali em cima, ó. Ele fica de sniper ali em cima. Ah, na gente... Pois é. Medo, Danovac entregou pro cara de novo, mano. Vem meio bebê. Né? Vem meio bebê. Ele foi meio, mas ele foi meio, mano. Tem alguém em meio? Tem ninguém em meio, né? 80 do Michael. 80 do Michael. Tem fundo A? Tem fundo A. Atiraram aqui. Ai, tem um... Muito boiola. Olha o meio aí. Louco... Louco Kill. Alguém tem que olhar o meio aqui, cara. Tô de diapo, mano. Te vira, chapa. Te vira. Dá teus pulos aí. Dá teus... Mano, que merda tu falou no vídeo aqui, cara? Louco por Kill. Louco Kill. Kills. Novak? Foca no beta, Novak. Foca no beta. Eita porra. WTF? Também, nem vi. Eu nem vi, cara. Tá tudo esmolcado aqui. Ih, tá meio, tá meio, tá meio. Sentido o bonequear. Só marca, só marca. Boa, Pedro. 2B. 2B. Porque eu não consegui te marcar no Facebook. Porque eu sou foda, cara. Tô lendo famoso, cara. Boa. Eita, Brinks. Pensei que tu ia acertar, cara. 79, cara. Plantando o B. 2. 79 e 3, mano. Não foi manjado. Não pensei nenhum bombo. E aí? O outro bombo tá miado. Você pega esse aí. Valeu, ó. 87 já. Do cara eu vi um tiro, meu Deus do céu. Olha meio lá pra mim. Valeu, valeu. Olha meio? Acho que quem sabe. Eu vou olhar meio, vou olhar meio. Vou olhar meio avançado ali. Ah, porra. Porra, me dá essa... Ah, já fodeu, cara. Eu tô de novo. Então deixa, deixa eu olhar meio lá, vai. Eu tô aqui. Tá, eu e a... Eu tô olhando o Conex já. Fiz o Conex pra ver. Tá, eu e a Diana. Diana? Escuta aí a visita, Diana. Diana 2. Só canela, né? Ah, bomba ali no B. Faz. 2, se não dá. Fica só aí, Ana. Vai, eu vou pra lá. Corre não, Pedro. Corre não. Cruza aqui. Tem ponte, tem ponte, tem ponte. Dá cara ponte não. Não dá cara ponte. Eu dá na cara ponte aí de não dar cara ponte. Peguei. Peguei. Tira a cara agora, tá na vantagem. Vai, vai pra direita, Pedro. Vai lá pra... Oh, pra direita não. Pra esquerda, vai. Flecha lá e corre lá. Se tu morrer aí... Pera aí, Campera no manjado aí. É, ó. Aqui, pelo menos a gente cruza aqui, ó. E o B, tá suave aí, ó? Flash no B, foi? Vai entrar o quê? É B? Boa, garoto. Ih, tá meio, tá meio. Voltou, voltou, voltou. C4, C4. Conec B, Conec B. Vai subir na segunda andada do B. Vou pra C4. Cai pro meio aí, Pedro. Cai pro meio, Pedro. Vai pelas costas ou alguém lá. Vai, Fede. Pelas costas aí. Pode ir na cara, Fale. Tá lá na carinha B. Eu tô aqui, mano. Tá em cima, tá em cima. Vai aí, em cima, em cima, em cima, em cima. Boa. Isso, a mira do amigo tá um sabão de pó, filho. Dá uma uva. Só marcar. Vou marcar o meio de novo ali. Agora eu pra... Vai lá. Vai, sai daí, Novak. Tu vai pra onde, cara? Marca meio, Teleton. Novak é tudo louco, filho. Eu acho que o Novak... Pensei que é a última bolacha do biscoito. Sai daí, Novak. Deixa eu marcar com a minha novinha aqui, né? Três? Vai, vai. Fica aí, vai. Três alp, cara. Três alp, meu Deus do céu. Tanto da cara, Ponto. Vou ficar em cima, Pedro. Quer me dar um pé ali, não, Pedro? Vamos pra lá, vamos lá. Olha, cara. Meiei muito. Eu acho que... Eu acho que eu miei esse cara. Flechou. Do fundo A tem, pelo menos uns dois. Eita, ele já me viu. Vou tirar a cara, eu vou subir de novo. Esse Novak tá foda. Ah, cara, aquele é da punta. Tá bom, de ponte de alto. Morreu na base dos caras. Valeu, Brinks. Valeu. Vou pegar todo mundo na costinha, filho. O cara me viu. Tô lendo aí. Tá bom, de alto. Eu, Novak. Dá a cara não, Novak. Ah, temos aí no B, ó. 30 é B, é B, é B, é B. É 32 do Crazy. Entrou? Entrou. Oi, apontado, C4. Novak, você é burro, é? Você não ficou no B, não? Você é burro, cara. Acosta de novo, cara. Ui, errei o tiro. Ah, na hora que eu acerto. 78 do Mike, o cara sabia que tinha acertado ele. Pera, não consigo matar a pessoa. Eu vou ficar de óbvio, cara. O cara não vê e-mail e toma no cumpro. Marca aí, Novak, marca aí. Não, vou fazer um vídeo como segurar o ponto dele a cara. Ah, porra, jogaram o microfone dentro da torneira aí, filho. Jogaram o microfone na torneira aí. Mano, acertei na HF. 82 e 59. 82 e 59. Tinha 4B, voltaram. Esse cara vai morrer, mano. Tá metendo a cara ali ou ele morre agora. O Mike. É, eu vou tirar a cara. O Mike vai puxar, ele vai tomar um minuto, tá vendo? Super bacinho, e aí? Quer dar pé aqui não, no Conec, ô Pedro? Tem um aqui, não? Boa. Vai, vai, dá pé aqui. Cuidado aí, que o... O cara da OP aí, manja. Se beber, avisa aí, hein. Tem um aqui, velho. Tô Conec, ó. Ó o da varanda caindo, ó o da ponte caindo. Em 3, 2, 1. Ele tá miradão, cara. Não, 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 não. 84, meu Deus, cara. Porra. Ai, meu Deus do céu, mano. Sei não, que raiva. Meia hora ali esperando o cara sair da... C4 aqui, C4 aqui, C4 aqui. Ó, o C4 tá com o Brinks, ó. No meio. Tá miado. O único vivo tá miado. 84 dele. Do Mike. Tá de AWP. Olha aqui, Lennon. Ah. Ah. Foda. Fica lá no B, Fala, no B, Fala, no B. Vai, engraçado. Olha o front. Porra, cara. Ele é da puta. Quando é que é a... Vai entrar meio, vai entrar meio, vai entrar meio, vai entrar meio. Vai entrar meio, vai entrar meio. Parece eu jogando sério. E vai entrar meio aí, Pede. Ó, C4 tá bem aí, Pedro, na tua esquerda. Tá miado aí, ó. Boa. Pronto. Ele é da puta, macaco. Tá disputado, Beto. Os caras jogam bem. Não sai da vida, cara. Ó, o cara tá de AWP, porra. Deixa o cara jogar, mas o cara tá fazendo certo. Tá matando, tá de AWP. Estão chorando, que que é? Vai, joga aqui um sprayzão bolado aí, vai. Isso, garoto. Vai, ó. Eu vi. Spray boladão. Vamos camperar aqui. Na hora que o cara atirar lá, a gente vira atirando até lá. Não usa aqui comigo, Novak. Eita, que delícia, hein. Dá o que? Cruza aqui comigo, Novak. Olha. Não. Moral, hein, Novak. Sabe. Moral, hein, Novak. Tá podendo, hein. Chefe é chefe, né, pai. Vai ser elevado na maldade, mano. Que é isso, não sei, não é. Sofre. Puxa não, cara. Porra, mano. C4 é kill. O cara viu o Pedro correndo, correu atrás do Pedro. Ponte, ponte fundado. Ponte, ruxa, ruxa aí, Brinks. Ruxa, brinks, ponte. Muito miado, muito miado. Onde? Pô, que moleque chato, cara. Onde, 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 onde? Correu o barco, eu barco, miado. É mesmo, filho dele. Porra. Eu sei fazer barulho. Esse moleque tá cheatado, cara. Vou ser o Saulinho, velho. Que é o Saulinho na conta, velho. Xiu, 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 seu chorão. Vou to afundar. C4 tá aqui. Tá no outro miado. Tá aí, ponte, 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 ponte. Vou me tirar, cara. Come, 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 Ana. Tá na ponte, tá na tua esquerda. Ai, tu... Ah, bobo que eu joguei. Calma. Ficou, Ana. Tá na tua esquerda. Calma, calma, calma. Boa. 31, cara, porra. Ficou, Ana. Não, Ana, bora comer, porra. Tem que ter paciência, cara. Cês se desesperam, porra. Eu brinco, deixa eu comer no lugar dela. Eita, brinco. Dá o pé, dá o pé, luta, dá o pé, luta. Tem o saco bem suado na conta do Mike, mas eu tô comendo. Aí, ó. Foi tu que flechou lá? Não. Aí, não olha bem não, velho. Tô olhando. Vou lá pro bem, ponte. Boa, não vou dar cara mais bem não, calma. Eu acho que é B. Ninguém fundo A. Eu acho que é B. É, a granada B. Fica cara, se eles iam, eu vou bangar. Eu vou meter a cara fundo A aqui, ó, mano. Olha o cara aí. Não, meu Deus do céu. Eu ia pegar ele costa, ele pula meio. Peguei. Outro, outro ponte. Pô, caralho. Outro lá pra não. Boa, moleque, boa. Isso aí, cara. Aí, ó. Tá vendo? Só marcar. Parar de rushar, a gente começou a ganhar. Quer rushar, só toma no caneco. Calma aí, eu te calcular o spree aqui, né? Cadê? Pois é, que eu tô esperando aí. Eu tô calculando aqui. Tô calculando, né? Não, aí não, pô. Aí, vai, aí, aí, aí. Aí dá certo, aí dá certo. Olha meio, ó. Quem olha meio aí, hein? A gente não tá puxando aqui, não, velho. Então vai lá naquele de sempre lá, vai. Tinha dois meio. Onde é isso? Vai ficar meio, Ana? Vai ficar meio? Esse aqui, quando é que... Não tá nem a cara no meio, não. Que eu puxei... Ah, mas olha isso, cara. Meu Deus, esse jogo me diz. Onde, onde, cara? É mesmo? Quantos? Quantos? Avisa. Um piscina, um piscina. Um piscina e um manjado. Um piscina e um manjado. Porra, que pinada do cara. Entra a Coneca aí. Se quiser, já pode. Ai, meu Deus. Vai ser quatro ou quatro. Vai ser quatro ou quatro. Só quinze, cara. Um manjado e um na primeira caixa aí, ó. Tira a cara, tira a cara. Vai lá, pega. Pega a coxinha, Felipe. Só canela, né? Não é canela. Porra. Tem um voltando, Pedro. Marota aí, velho. Deixa ele contar, diabo. Não, a C4 tá ali, cara. Ou não? Vai na frente, Marota. Vai na frente, Pedro. Deixa eu na frente, Pedro. Costa. O cara pinou geral agora. Boa, moleque. Boa, garoto. Esse velho é ruim, cara. Eu não tô ficando aqui nos caras. Nunca vi essa dupla entregar, filho. Deixa minha esposa. Deixa minha esposa defusar, moleque. Tá maluco, homem. Ô, louco, meu. Pô, cara, matou até na parede, cara. Ficou tão pouco na mão acima, né? Ficou tão pouco. Cruza, cruzana, cruzana. Vai cruzar aqui. Pá. 6-2, hein, cara. Agora aparece. Olha pra trás. Agora aparece. Olha pra trás aí, Lian. É B, é B, gente. É não. Tem um ponte e um fundo A. Um ponte e um fundo A. Eita, aqui é foda. Porra, até eu atirava agora aqui. Pera aí. Da cara não. Tem um na porta aí, Pedro. Porta volta no base e tem um ponte. Ô, Ana, ô, Ana, ô, Ana. Oi. Cruza aqui comigo, ó. Olha o gaiatinho, né, cara? Tu é o gaiatinho, né, cara? Tu? Vou apresentar a Tati pra tu. Eita porra, esse cara tomou uma bala aqui. Ele deve estar puto. Mais um, 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 mais um. Ô, caralho, puta que pariu, viado. Tu viu, Novak? Caralho. Olha. Puta que pariu. Que bala foi essa, filho? Caralho. Porra, velho. Não, Brinks, troca. Bota a caí, bota a caí. Toma a up aqui. Eu tô de up. Deixa eu botar a caí, pula, na carga dragão. Deve ser. E aí, Brinks? Brinks, já atirou já? Vou tacar, andai. Pronto. Olha o Novak, onde já tá. Tá miado já o Conec, acertei também ele. Caralho. Pegaram o Conec. Vai B, vai B. Entra o B. Pegaram o Conec. Pegaram o Conec, pegaram o Conec. Dentro do bomb nós já estamos, já. Só planta aí, Lelesk. Só planta. GG, filho. 8-2, round nosso. Novak embrasado, moleque. Tô de cuequinha aqui, menor. Pode ir up aí, vai cá, vai. Pode ir up aí. Por que comprar um PC game foda? Por Skyline, na descrição do vídeo. Você está precisando de um TS de qualidade? O microfone dele até funcionou agora, filho. Tá em cima, tá em cima. Dá cara aí não. É o Maiko. Tem um ponte aí, Novak, esquerda. E o Conec, cara? Olha onde que eu... Não, o Novak é muito burro, cara. Ele rusha, joga C4 no meio e vai embora. Eu sou tão burro que eu tô matando. Novak... Não, tu tá só rushando, cara. Parece que não tá de uma twin. Não é? Ah, tem um no Conec B meio. Eita, porra. Tá no meu Novak. Tem um em cima do A, eu tô preso aqui. Não tem como eu sair não, filho. Beleza, olha o C4 onde tá. Eu tô com o C4 aqui em cima do A, é o que eu tô avisando. Meio, meio. Tá miado já, tá miado. 79, cara. C4 lá, caiu lá. Gui me ajudou. 79, tá em cima do A. Joga a HE lá, Pedro. Tá lá embaixo, lá no... Não tá aí não, tá aí não, menino. Tá lá na casa. 79, Pedro. Só um rajadão. Meu Deus. Rajadão boladão. Não, vai de AK, pô. Só no joelho dele agora. Isso aí, garoto. Também dá pra um gostoso mesmo, velho, viado, só. Bora acabar, bora acabar. Tá bom. Porra, 0 barra 1, deixa um kill aí pra mim, alguém. Gameplay, como se abrir o bombear de alb. Desce. Ha, seu trouxa. Caralho, pixel muito foda que eu arrumei agora, viado. Nunca via dessa. Boa. Na moral, cara, que pixel foda. Tá rushando, Novak? Tudo rushando, rushando o mundo. Vem bem. Show, agora eu vou show. Ter bombear, eu acho. Se não me engano. Meu, caralho. Caralho, morri, porra. Fundo A, 1. Valeu, valeu, velho. Fundo A. Fundo A. É nosso aí, ó. Pra acabar, vai. Já manda um salve aí, vai, Ana. Encerra o vídeo aí, Ana. Primeiro vídeo. Ah, hã? Piscina, piscina. Tá vindo? Boa. Pode babar, Liana. Ah, Ana, primeiro beta da Ana, filho. Vai, Ana. Manda um salve aí, Ana. Salve aí. Pronto. Então vou o quê, cara? Sai daí, Novak. Sai daí, Novak. Sai daí, Novak. Sai daí, Novak. Caralho. Minha esposa aí, ó. Bafura. Tá lascado. O esposo do Novak vai morrer de fome, viu, Ana? Tchau, Tchau. Tchau.